Portanto, o Ministério da Educação apresentou as propostas que tinha, nós apresentámos as dúvidas e também todos aqueles aspectos que nós consideramos negativos, quer em relação aos concursos, quer em relação a outras matérias, sendo que em relação a outras matérias não foi apenas a questão de serem ou não negativos alguns aspectos, é a omissão relativamente a muitos aspectos que os professores não cedem, não abrem mão, estou-me a lembrar do tempo de serviço. E fizemos ver ao Ministro da Educação porque é que o tempo de serviço não pode ser apagado, porque as pessoas trabalharam e as pessoas quando trabalham têm que ver esse tempo pelo menos contado, não é bonificado nada disso, pelo menos contado, a questão das vagas, das cotas, da precariedade, o Ministério da Educação é verdade, apresentam um projeto, no projeto, um regime de vinculação que pode vincular mais pessoas, nomeadamente os tais 10.500 que são mais que os 5.000 anteriores que tinha falado, mas a verdade é que pode vincular colegas com 4 anos de serviço e deixar de fora colegas com 15 anos de serviço, bastando para que este ano tenham tido menos de uma hora, por exemplo, no seu horário. As greves distritais vão continuar e se elas têm sido greves fortíssimas, hoje em Bragança, mais uma vez, temos uma grande greve de professores, as greves na próxima semana terão que ter ainda mais força e digo-vos, o dia 11 de Fevereiro tem que ser um dia em que os professores na rua, hoje temos aqui um, digamos, o aquecimento para o dia 11 de Fevereiro, o dia 11 de Fevereiro os professores têm que trazer para a rua a sua insatisfação. Eu quero dizer que para haver um acordo é preciso o Ministro acordar e deixar de parecer que está a dormir perante a contestação dos professores.